A apreensão aconteceu no bairro Jardim Azteca, em Vila Velha, na tarde desta sexta-feira. O dono da mercadoria não tinha nota fiscal, declaração de estoque e nota de origem dos pescados. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 535 quilos de camarão sete barbas, 110 quilos de camarão rosa, 15 quilos de camarão rosinha e quase 50 quilos de lagosta antena.